Humberto Martins é professor de Antropologia na UTAD e durante dois anos fez uma visita ao Conselho de Montalegre mais aprofundada, uma visita que resultou numa pesquisa. Uma pesquisa que incidiu em quê, concretamente? Eu estive aqui no Conselho de Montalegre e, em particular, na freguesia de Torei, entre agosto de 2000 e março de 2002. E o meu estudo, que se inscrevia numa tese, é fazer um trabalho de campo em Antropologia para uma tese de doutoramento na Universidade de Manchester, em Inglaterra. O estudo tinha por base, ou tinha com um grande tema, com um grande objetivo, tentar perceber o que era a aldeia de Torei em todo um conjunto de características muito específicas. Como sabem, Torei vive numa situação geográfica de fronteira, muito concreta, aliás, muito peculiar no território nacional, uma espécie de língua que está no território, entra pelo território galego. E eu estive lá, precisamente, a tentar ver como é que as pessoas vivem essa situação de fronteira, como viveram no passado, como vivem presentemente, fazendo, ao mesmo tempo, uma abordagem à comunidade, mas também aos indivíduos. Cada indivíduo, foi um pouco essa a minha ideia, tentar perceber como é que cada indivíduo, em particular, vive uma experiência social particular. E, como sabem, também Sabrão, Torei, tem uma história, tem aquilo que eu designei, e utilizei o plural da palavra, passados, muito específicos. Passados relacionados com a guerra civil, passados relacionados com o contrabando, passados relacionados com, por exemplo, a passagem clandestina de imigrantes durante o tempo da ditadura, passados que têm a ver com dificuldades, com miséria, com fome, com trabalho agrícola também, passados têm a ver com uma dimensão também de emigração, de saída, dos próprios habitantes. E foi, fundamentalmente, isso que eu estive a fazer, exatamente. Foram esses os critérios de seleção para a aldeia de Torei, para o palco, para fazer a sua pesquisa? Sim, eu tinha no início, a minha intenção original, aliás, era fazer um estudo que não ficasse apenas pelas dimensões, diria, materiais, físicas, que eu pudesse observar, mas também que fosse às dimensões sociolinguísticas. Como sabem, também, Torei é uma terra, e todo o Barroso, aliás, é uma terra de Portugal, no qual o falar, e não é propriamente, não tem propriamente o estatuto de uma língua nacional, como, por exemplo, o mirandês, mas tem características muito particulares que derivam de uma situação também, ela, de fronteira, não é? Ou seja, há palavras que são do vocabulário daquela aldeia de Torei, em particular, que revelam toda a influência da Galiza em Portugal, e Portugal na Galiza. Um exemplo, um clássico, é a palavra escaleira, por exemplo. Alga. Alga, bo, home, tudo isso são palavras que revelam como a aldeia vive, efetivamente, e tem vivido, ao longo do tempo, efetivamente, uma situação de fronteira. E que as pessoas, portanto, e as pessoas o que fazem é ativar, portanto, toda essa experiência social, que é uma experiência de contacto, não é? As pessoas convivem juntas ali, e hoje em dia, curiosamente, e também é algo que é para as dizer e registrar, que é, hoje em dia, há uma utilização grande, por exemplo, de lameiros do lado galego da fronteira, por parte dos lavradores portugueses, que continuam a fazer uma agropastorícia, cada vez mais destinada à venda dos vitelos, ao chamado gado cruzado de lamaro, por exemplo. Quando chegou a Torei, a sua pesquisa começou por onde? Pelas pessoas, pela arquitetura, pelo granito, pelos animais? Bom, esse é outro lado também da minha pesquisa, porque eu fiz uma denominada antropologia visual, e nas antropologias visuais, aquilo que eu chamo de fotogenia, todas as pessoas são, não são apenas isso só, as pessoas são fotogénicas, quer dizer, os lugares também são fotogénicos. Quando eu digo fotogénicos, digo num conceito de lato de fotogenia, que é, eu olho para um céu, ao pôr-do-sol, e aquilo é bonito, para mim e para toda a gente, não é? Por isso é que se fazem quadros e cenários com o pôr-do-sol. E esse lado, aquilo que eu chamei de disponibilidade visual de Torei, como esse lado estético, esse lado que nos remete para o granito, para as cores, para os cinzentos, para os verdes, para as mulheres e para os homens vestidos de preto, para o gato a circular nas ruas, tudo isso é uma dimensão, nem só visual, aquilo que eu chamo de uma dimensão sensorial, dos sentidos, do tato, até do olfato, tudo isso mostra-nos uma aldeia específica, uma aldeia específica que... não é só a aldeia de Torei, de bom rigor, isso é todo o Barroso. Eu dizia que havia estado estético, mas a pergunta que me colocas é, ao que é que eu vou olhar ou a quem é que eu olho a primária? Mas de facto às pessoas, porque eu senti e sinto, quer dizer, o Barroso por si é um objeto antropológico, o Barroso é um objeto antropológico muito interessante, por várias razões, por ser uma zona que agora já não tanto, mas era remota, em termos de distância, espaço, tempo, e portanto guardou aqui alguns traços, vamos chamar assim traços de vida, se me permito utilizar a palavra, que não se encontram em outras partes, que têm a ver com essa ideia famosa, mas que importa também desconstruir, do comunitarismo agropastoril, ou seja, de um conjunto de atividades, de um conjunto de normas, de um conjunto de convenções, que de alguma forma faziam com que as pessoas que conviviam no mesmo espaço tivessem que participar numa vida comum, num calendário agrícola comum e social, a famosa ideia que todos saberão dos conselhos do povo, e tudo isso era muito interessante, e foi isso que me fez, portanto, olhar a esta aldeia. A especificidade geográfica, como já disse, em primeiro lugar, é uma aldeia que de facto tem uma situação geográfica muito peculiar. Saberão certamente que Torei, é quando do último, do tratado de definição, que é aquilo que regula atualmente o país, o tratado de fronteiras de 1864, só aí é que Torei definitivamente aderiu, ou ficou definitivamente em Portugal. Teve a possibilidade de escolher ser português, ou ser galego-espanhol, e, portanto, é um, e toda a relação de Torei, em termos históricos, chegou a chamar de cotomisto, é um assunto interessante e que foi explorado. Exato, Rubiás e... Santiago de Rubiás, Rubiás e Meus. Isso é um assunto só por si também interessante. E depois, é essa a dimensão que eu dizia, essa outra lá também da fotogenia da aldeia, todo aquele conjunto de sensações que nós ali temos, e que de facto nos permitem vários tipos de conhecimentos, não é apenas um único tipo de conhecimento. E depois, esta ideia também de querer saber como é que os indivíduos, de facto, porque isso é outra coisa que é uma dimensão e um assunto muito importante na antropologia contemporânea, que é saber como é que os indivíduos participam em coletivos. Ou seja, o exemplo que eu costumo dar é este. Tu és mulher, eu sou homem, mas necessariamente eu não sou um homem português. Sou um humberto, tenho uma especificidade, como qualquer um de nós tenho uma especificidade, partilhamos certo, partilhamos de influências, de aspectos, da chamada sociedade envolvente, sim, mas como é que nós o vivemos em particular? E em relação ali àquele trabalho de Torei, era que quis saber como é que indivíduos concretos, com o nome, com o rosto, que sem uma história particular, participaram em toda a história da aldeia, a história da imigração, a história do passado, da miséria, da fome, da agricultura. Nessas memórias que pôde percepcionar no contacto com as pessoas da aldeia, qual foi aquela que ficou mais marcada, um bocado imutável, também, ao tempo? É difícil dizer, eu não diria, para já até por aquilo que eu disse, porque esse foi, aliás, o meu trabalho, é até o meu, aquilo que eu chamo de pressuposto epistemológico, quer dizer que não há, em relação à memória, à experiência de vida, não há possibilidade de fazer médias. Esse é o lado bom da antropologia, que é aquilo que eu digo sempre, que nos permitirá, além das estatísticas. As estatísticas medem-nos quase como coisas, objetos. Na antropologia, isso torna-se impossível, cada memória tem uma especificidade, não é? Basta dizer que é o seguinte, eu recordo a perda de alguém que gosto muito, sempre também de uma forma que é única, pronto. É um pouco isso que aqui está a ser dito. E foi esse o meu trabalho. Agora, eu diria que há memórias lá que se guardam, eu diria, de forma, com uma consistência, eu diria até com uma profundidade que me parece muito interessante. Uma delas tem a ver com as dificuldades socioeconómicas que havia num passado coincidente com os anos 40, 50, 60. Toda a gente fala de uma certa vida que era baseada, por um lado, na ideia de coletivo. As pessoas partilhavam tarefas, partilhavam momentos do calendário rural, de agrícola, em conjunto. Mas, por outro, também é uma ideia que me parece importante, é, apesar de haver esta ideia de que estávamos todos juntos em algo, e isso ao lado de desconstrução disto, nem todos o viviam da mesma forma, porque havia um, ainda assim, quem tivesse mais, havia quem tivesse menos. E quem tivinha menos, de facto, lembra-se desse passal, através de processos e dinâmicas muito concretas, como, por exemplo, a chamada partilha do gado a meias, que é um clássico também aqui, não é? As vacas eram partilhadas a meias, chamava-se este sistema de propriedade das vacas a meias, que era, normalmente, aquele que tinha mais dinheiro, um comerciante, um proprietário, que se disponibilizava a ajudar à compra da vaca, que depois era mantida a meias, e depois o lucro da venda do Vitello, por exemplo, era repartido. Havia vários esquemas, pronto, mas era repartido entre os dois. E, mas aquele tipo que era mais pobre, que andava descalço, que depois teve que emigrar, certamente é uma experiência desse passado, é uma outra experiência, não é? E isso, portanto, foi algo que me fica como muito importante, que é saber que, apesar de nós podemos dizer que há um passado comum, há, sobretudo, passados diferentes. Outro lado que eu gostei, mas isso mais até para o meu interesse, teve muito a ver com toda a experiência de passagem dos imigrantes clandestinos que iam de Portugal para fora, nomeadamente alguns imigrantes que sairiam daqui por questões político-ideológicas ou políticas, ou político-ideológicas, mas fuga ao tempo e ao regime. Em relação aos animais, o que é que viu, o que é que anotou e que levou para a pesquisa? Sobre os animais, aliás, e que é a base da minha presença aqui hoje, eu acho que os animais, e foi aquilo que eu disse aqui, aliás, os animais marcam os cotidianos dos indivíduos. Aquilo que eu, na minha comunicação, naquilo que eu escrevi, faço, aliás, essas descrições. Os animais circulam nas aldeias, estão lá. As vacas, os galos, os porcos, as galinhas, as cabras, as ovelhas, cada vez menos, é certo, estão lá. Também há outros animais que não estão tão presentes, mas estão sempre lá. O javali, o lobo, estão sempre lá. E as pessoas convivem com os animais, fazem parte dos seus cotidianos, e as pessoas, foi essa a ideia que, insisto, que eu passei muito aqui na minha comunicação, as pessoas criam afetos com os animais. O que é que o significam isto? O animal não é, pode ser apenas visto como um instrumento para a produção de carne, não é? A vaca não é apenas a mãe de vitelos, que está ali para parir, para ter vitelos, e depois, para a determinada altura, ser abatida, porque já é velha, portanto tem capacidade de produzir tanto quanto se quer, não é? Para além dessa dimensão, que é uma dimensão econômica, que está muito presente, de facto, aquilo que designaríamos por uma dimensão utilitária na relação humanos-animais, há uma outra relação e há uma outra perspectiva, que me parece também muito mais interessante, que é que cada indivíduo animal, com cada indivíduo humano, estabelecem relações de afetos, que é muito interessante isto, os animais têm a nome. Nesse contacto com o Tourein, deu para perceber a importância que o boi do povo teve noutros tempos para as aldeias, neste caso para a aldeia de Tourein? Sim, em certa medida, sim, eu diria que aquela memória em relação a esse aspecto, por exemplo, o boi do povo é retratado em etnografias, como a do padre António Fontes, é dito, existem partes das suas obras, como, aliás, agora sim, uma antologia de textos, o próprio escritor, que é muito daqui, que é o Pente da Cruz, também faz referência, uma geógrafa, curiosamente, esteve em Tourein, a Paula Lema, já nos anos 60, também fazia referência a tudo o que envolvia o boi do povo, e, em particular, a corte, a alimentação, as lamas, os lameiros, etc. Em Tourein, curiosamente, o lado comunitário, vamos chamar assim, ou a dimensão comunitária associada ao boi do povo, já estava totalmente perdida, já não havia. Os resquícios, diria, os resíduos desse... Aliás, isto é um lado importante, de todos os conselhos do povo, e, se bem sabem, os conselhos do povo, traduzem ou significam as tarefas que estavam destritas a esta organização coletiva comunitária da vida agrosocial, portanto, de todas, eu ainda tive a sorte, ou a não sorte, por outro lado, de ter assistido ao fim da REES coletiva. Em abril de 2001, foi a última vez que a REES, já não me recordo o dia, muito honestamente, mas foi a última vez que a REES, que ainda tinha algumas cabras e ovelhas, já andavam ali um pouco misturadas, saiu para o monte, como REES. Depois houve a separação, e cada um levava às suas, onde, muitas vezes, até junto com as vacas. E de todos os conselhos, de outros conselhos, portanto, que remetiam para uma dimensão de comunidade coletivo, apenas a limpeza e a abertura do rega em junho, e algo que eu nunca assisti, que era a disponibilidade dos vizinhos e das casas, dos lares, se houvesse um fogo, fazer uma entreajuda, e a participação, que foi os únicos, que não estão a erro, que se mantinham. Quando eu digo não só a erro, foram os únicos que se mantinham, de facto. O resultado desta recolha foi para uma tese de aturamento, neste caso apresentada noutro país, estrangeiro. Como é que lá receberam esta forma de vida tão diferente e ainda tão parada no tempo? Pois, isso é uma pergunta, lá está, isso é um aspecto que uma disciplina como a Antropologia nos ajuda a relativizar, totalmente. Eu quando digo, e sei, e digo, e disse-o, que Torei, e o que aqui encontrei era algo muito específico, e que eu próprio estranhava no meu próprio país, mas, entretanto, há outros colegas meus em Manchester que fazem, que faziam trabalhos sobre comunidades no Irão, em África, na América Latina, que me mostram e que nos dão a conhecer ainda muito mais dimensões remotas do que nós possamos imaginar. O limite, eu diria que Torei, afinal, está aqui muito próximo de tudo. Esse é um ponto. E está, quer dizer, porque isso também é uma, é algo que nós temos que perceber nisto. Quer dizer, as comunidades humanas são dinâmicas aqui, em Lisboa, no Porto, em Paris, em Nova Iorque. as pessoas, as pessoas transformam-se diariamente, não só fisicamente, cada um de nós, vamos envelhecendo, etc., mas nós vamos recebendo ideias e podemos receber uma ou outra ideia, podemos é comprar ou não comprar um automóvel, podemos ter ou não ter MP3, mas a vida continua e a vida, de facto, nem que seja pela essa experiência quase óbvia de sabermos que, entretanto, há indivíduos que desaparecem pela morte, nós percebemos que, de facto, as coisas mudam, pronto. E, por um lado, há isso, o que a antropologia nos dá a conhecer é que aquilo que muitas vezes consideramos como remoto tem que ser visto à luz de uma perspetiva e, portanto, provavelmente há coisas muito mais remotas e há, e há, certamente. Por outro lado, eu acho que o Barroso e aquilo que eu, de alguma forma, também consegui passar e que consegui mostrar é que o Barroso, de facto, tem dimensões de singularidade na Europa. Mas já está, e foi assim que foi recebido pelos colegas em Manchester que, de alguma forma, ficam conhecedores, eu não iria espantados, repito, porque há noutros lados do mundo, ficam conhecedores porque na Europa há traços de uma Europa que não anda àquela velocidade que, supostamente, esta ideia e permito-me esta repetição de palavra, de Europa única, não é? De Europa una, de Europa que tem em vista um desenvolvimento, diria, de equilíbrios em todas as zonas que não, o que existe na Europa é várias velocidades. Lá está, mas que eu não acho que, que acho um ponto importante e acho que um contributo que a antropologia dá, mas nós não temos que fazer os juízes de valor sobre as velocidades, não é? Ah, Torã e o Barroso está a dar-lhe vagar demais, não. Foi isso que eu também mostrei, quer dizer, aqui nesta zona de Monte Alegre há aspectos da experiência humana, da experiência de vida humana, social, ligada ao meio ambiente, que porventura não existem outros lados da Europa. O que, por exemplo, olha, o contacto com um bem escasso e cada vez mais essencial que é o da água, por exemplo. o contacto com, porventura, com qualidade do ar respirável, também o conceito, eu sei que é um pouco impreciso, mas pronto, se calhar ainda encontramos noutros lados, não é? Por exemplo, uma dimensão que eu também abordo na minha tese que é o tempo, não é? Quanto tempo temos para viver em 24 horas de facto com o tempo, não é? Se calhar isso é um bem importante ao qual, olha, há um, há um, há um, realmente há etnografias e há estudos e há uma importante reflexão sobre um país no mundo que é o Botão, na Ásia, em que é curioso que o conceito que faz que guia as políticas daquele país não é o conceito que está por base do que faz mover aquele país e aquela economia, não é o conceito, não é a ideia de produto, não é o conceito de produto nacional bruto, mas é este outro conceito de felicidade nacional bruta, que é algo que não tem nada a ver com a economia, quer dizer, que é, no final do dia, as autoridades daquele país dizem o seguinte, nós ficaremos, o país estará desenvolvido se mais pessoas estiverem mais felizes todos os dias, está a ver, portanto, isto, e aqui em Torá, isto é contra-se, de facto, agora você diz-me, há desigualdades, há aspirações, há indivíduos que querem sair, há indivíduos que querem ter atividades económicas e não têm, há questões de poder e questões políticas aqui, há questões de acesso à informação, por exemplo, quem é que tem acesso, é uma pergunta crucial que se pode fazer, quem é que tem acesso aos fundos para poder fazer intervenção em negócios, em, por exemplo, em alteração de fachadas, etc., por exemplo, tudo isso são questões que também estão aqui, estão prementes e são importantes, não é? mas também há o outro lado, foi esse que eu também me preocupei muito que era mostrar que existe, até este lado sensorial, um lado que na antropologia hoje em dia se chama um lado táctil, quer dizer, é um lado dos sentidos, é uma experiência que nós chegamos a uma aldeia, se assim quiserem, é o seguinte, eu chego a uma aldeia e posso chegar ali e dizer, importa-se-me contar como é que foi o seu passado, ah, eu fui muito pobre, foi isto, foi isto, importa-se-me dizer o que é que você tem, pronto, as pessoas contam e nós registramos. Depois há um outro lado que eu acho que é muito importante e é muito escurado, que tem a ver com o lado do indizível, eu chego e tenho ali uma sensação, não sei se já lhe aconteceu certamente, como é que isso que é não se sente tanto, que é, nós chegamos a uma terra e aquele odor do pão a ser feito, daquele cheiro a lenha, quer dizer, aquilo que transmite-nos e dá-nos um outro lado que é indizível, quer dizer, eu posso estar ali a fazer uma tese sobre aquilo que não consigo transmitir, quer dizer, aquilo que se diz é inenarrável, quase, não é? Para concluir a nossa conversa e sintetizando dois anos de pesquisa, Torei é? Torei é um... não consigo dizer isso, mas Torei, não consigo, mas Torei é um lugar muito importante para mim, primeiro que tudo, por qualquer antropólogo, quase sempre, nos sírios onde passa muito tempo, como eu passei, seguido, cria demasiados afetos para uma vez esquecer mais do sítio para onde passou, e isso é relatado em várias antropologias, mesmo naquelas em sítios de conflito, de guerra, as pessoas guardam sempre ligações muito importantes, porque há muito tempo, as pessoas não... nós não nos conhecemos superficialmente, como aqui, nesta entrevista, por exemplo, nós estamos aqui, conhecemos pouco, e se calhar estamos o resto de uma vida sem nos falarmos, e eu estou aqui a debitar um conjunto de ideias, mas que não têm propriamente uma raiz de profundidade. Ali eu passava horas e horas e horas e horas e horas, um exemplo, eu dormia na casa que hoje é um turismo rural, casa dos Braganças, eu dormia naquela casa antes de ser um turismo rural, não é? E hoje vou lá passar dias e noites e hoje vou lá como turista e lá ficava eu, quer dizer, esta experiência que eu recordo muito, que costumo contar, eu se queria as coisas frias, tinha-as fora do frigorífico, não é, Torém? Porque as coisas cá fora congelavam dentro do frigorífico e ainda se mantinham 4, 5 graus. Portanto, isso é irrepetível por um lado, é uma experiência única. E Torém, Torém é um... vou fazer uma desconstrução que eu acho muito importante. Torém é uma terra como qualquer uma onde existem várias pessoas, vários homens, várias mulheres, vários indivíduos que partilham traços, mas que têm muitas diferenças entre eles e que... e é uma aldeia que muda, que se transforma, que tem uma vida própria, que não está estagnada, que não está congelada no tempo e que certamente terá o seu futuro. Qual? Se é um futuro ligado à agricultura, se é um futuro ligado à... quer dizer, nós, porque também não é propriamente nem o meu trabalho, não é o trabalho dos antropólogos. Também pode ser, não é? Estar a definir políticas particulares, o que é que será o futuro de uma aldeia. Será o turismo? Será a agricultura? Posso olhar uma opinião muito pessoal e muito... nada científica. Eu acho que o Barroso, como qualquer zona do país, tem um futuro que é um futuro produtivo. Eu acho muito mal se Torém daqui a uns anos for só turismo. Acho muito mal se o Barroso daqui a uns anos for só turismo. acho que o único turismo bom aqui será um turismo que assenta num aspecto muito particular que é as pessoas trabalham. As pessoas sabem que a agricultura... E o turismo também é trabalho, mas as pessoas sabem que a agricultura é importante, as pessoas têm orgulho de trabalhar na agricultura, as pessoas produzem, fazem criação de galo, têm melhores condições e só acho desejável, muito desejável um agricultor ter orgulho naquilo que faz, mas também chegar em uma casa que tem conforto. E acho que, e isso é um lado muito importante, que existe responsabilidade de algumas entidades nacionais. Eu falava muito, eu transmitia muito essa ideia a outras pessoas que é, normalmente as pessoas que vêm de fora, vêm visitar o Barroso nas alturas boas, não é? No Natal, no fumeiro e chegam aqui, ei, que bonito, o granito, ah pá, não é pá, vocês não façam alterações a isto, não é? Eu costumo dizer, até o dia 11 de Outubro, até o dia 4 de Fevereiro, e perguntam-me assim, que dias é que são esses? Exatamente, são dias de semana, normais. Quando eu dizia aquele 4 e o 5, o 4 que eu costumo dar nesse exemplo, o 11 de Outubro, o 3 de Fevereiro, pergunto-me assim, que dias é que são esses? Precisamente, são dias de semana normais em que quem está em Lisboa está no Bem Bom e quem está aqui não sabe que as pessoas, entretanto, para manter o granito, que é o granito mesmo cinzente, aquele granito local, custa um metro quadrado muito mais caro que o outro, não é? E quem é que paga isto? As pessoas não sabem que para manter as janelas de madeira, a madeira para a manutenção, custa muito mais, quem é que paga isto, não é? Eu acho que isso é uma responsabilidade, por exemplo, dos parques naturais, que é uma discussão, quer dizer, Torreio está dentro de um parque natural, mantemos um paradigma eminentemente ecologista, ambientalista, de preservação integral, total da natureza, esquecendo que o homem também é parte da natureza, criando essas dicotomias horrorosas e os homens são como que negligenciados nisto, aliás, os habitantes de Torreio, não só de Torreio, também essas respostas são dadas em Montezinho, no Parque Internacional do Douro, no Parque Natural do Douro Internacional, que é esta proposta muito simples de reflexão, meus caros, antes de vocês chegarem aqui, autoridades do parque, para vocês qualificarem isto como parque, quem é que estava cá? Eram pessoas, não é? Pessoas, pessoas, não eram? E não estava aqui as coisas como deviam ser, por isso é que vocês qualificaram isto como área de parque, não foi? Portanto, as palavras, eu acho que esse é um outro lado também muito importante, estas aldeias que estão dentro do parque têm que ser convidadas, os indivíduos têm que ser convidados para as negociações, para serem ouvidos e escutados na definição do que é o seu futuro, quer dizer, tem que haver estes balanços, estes equilíbrios entre indivíduos humanos, indivíduos animais, indivíduos árvores, indivíduos plantas, tem a ver um pouco com isso. Obrigado.